Bom, dando continuidade, agora nós vamos ver as ferramentas de retângulo e polígono. Elas estão localizadas num lugar só, tá? Aqui ele aparece como retângulo, mas se eu clicar aqui, eu vou ter a opção de polígono, certo? O comando de atalho para retângulo é REC, R-E-C, tá? Retângulo, dou um Enter, peguei a opção retângulo. Então, para eu abrir um retângulo manualmente, é simples. Abro ele aqui, pronto, está definido. Se eu pegar ele de novo, vou aqui. Lembrando que para eu pegar a mesma ferramenta e só dar um Enter, né? Vou começar aqui do meio e abrir outro maior aqui. Não tem problema nenhum, certo? Isso para eu abrir sem medidas. Agora, para eu abrir com medidas exatas, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou clicar em lugar qualquer. Vou começar a abrir o retângulo, não precisa, na verdade, só clicar. E aí eu vou dar as medidas. Medidas, a medida do X, que é essa aqui, né? Da base, e do Y, que é a altura. Para eu dar isso, eu tenho que fazer X, Y. Só que como eu cliquei em um lugar qualquer, sempre vai ser arroba. Então, eu quero um retângulo de base 200 por 50 da altura. Então, vai ser 200,50. Entre. Olá, está feito. Ah, se eu quiser ao contrário. Retângulo, clico, arroba, 50,200. Está certo? Vamos fazer mais um aqui. Retângulo, vou clicar. Um retângulo pode ser quadrado, né? Não tem a função quadrado, porque todo quadrado é um retângulo, certo? Nem todo retângulo é um quadrado, mas todo quadrado é um retângulo. Então, eu posso fazer aqui, arroba, 100,100. Sempre conferindo aqui embaixo, para você prestar atenção, que está as medidas aqui. Arroba, 100,100. Dá um Enter, saiu lá o quadradinho. As linhas do quadrado, o que eles são? Lembra da aula de linha e polilinha? Então, sempre, quando eu utilizar o comando retângulo, eu vou ter no final uma polilinha, certo? Então, todos aqui são polilinhas, tá bom? Só para você ficar atento que, a partir do momento que eu usei o comando, ele se torna uma polilinha, né? O comando só foi para facilitar a construção de uma polilinha retangular. Ainda dentro do retângulo, eu tenho mais algumas opções. Chamfer, elevação, fillet, tá? Todas essas ferramentas, a gente vai ver aqui também na parte de modificação. Então, eu não vou entrar agora, porque o mais importante é você saber fazer o retângulo. Sobre fazer ele, isso aqui vai ser muito simples depois, ok? Depois eu volto, quando eu estiver trabalhando com essas opções aqui, e a gente trabalha um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, por isso, agora é importante você treinar o retângulo, ok? Eu ainda vou passar aqui polígono, aí vai servir como exercício você treinar alguns retângulos e alguns polígonos. Polígono, ele está junto aqui, como eu falei no começo da aula. E o comando detalhe é pol, P-O-L. Cliquei aqui. Note que eu cliquei e eu tento fazer alguma coisa e ele não deixa. Quando ele não deixa, a primeira coisa, eu vou ler aqui embaixo. Entre com o número de lados. Então, 3, 4. Então, 3 vai ser um triângulo, 4, um quadrado e assim por diante. Vou pôr aqui, 5 lados. Dá um Enter. Especifique o centro do polígono. Então, como o círculo a gente começa pelo centro, o polígono também. Digamos que o centro vai ser aqui, um lugar aleatório. Cliquei, pronto. Definiu o círculo. Agora, ele fala para mim. Você quer ele inscrito ou circunscrito? Eu já vou mostrar para vocês o que é cada diferença. Eu quero inscrito. Se eu quiser circunscrito, tudo bem. Mas eu quero inscrito. Então, já está aqui o I. Eu nem preciso digitar de novo. É só dar um Enter. Cliquei. Então, ele vai ser um círculo inscrito. O inscrito, ele sempre vai trazer a medida do raio pela pontinha. Pelos cantos. Ou circunscrito pelo meio da linha. Praticamente, é essa a diferença. Especifique o raio. Então, o raio aqui de... Vamos por aqui de 100. Pronto. Eu vou fazer um circunscrito agora. Eu vou pegar aqui... Vou pegar a mesma ferramenta. A mesma quantidade de lados. Vou pôr aqui do lado. Agora, eu quero circunscrito. Digito C, porque é o C que está em azul. Ou clico aqui. C, Enter. Especifique o raio. Então, notem que agora ele traz pelo centro da linha. Então, agora eu quero um raio de 100 também. Para a gente fazer a mesma medida. Notem que os dois, o mesmo raio de 100, ele ficou com medidas diferentes. Certo? Por quê? Porque um, o raio é aqui. E outro, o raio é aqui. Essa medida tem 100 e essa tem 100. Ok? Então, essa é a diferença do circunscrito para o inscrito. Se eu fizer um círculo aqui, vamos fazer um círculo aqui. Isso é circunscrito e isso é inscrito. Quer dizer, o polígono está inscrito dentro do círculo e aqui o polígono está circunscrito em relação ao círculo. Ok? Então, essa é a forma de criar um polígono. Sendo que eu precisar criar um triângulo, que na maioria das vezes é o que a gente precisa, eu vou usar o polígono. É a forma mais rápida. Polígono. Três lados. Clico. Inscrito e circunscrito. Aqui, para mim, tanto faz agora. Não tem uma especificação. Vou trazer aqui. Pronto. Acabou. Tá? Então, esta é a forma de se utilizar as ferramentas retângulo e polígono. Tá? Agora eu quero que você treine antes de ir para a próxima aula. Tchau, tchau.